Primeiro set, semifinal de Sosa, Júdice e Carminho contra Lavras. Primeiro set, semifinal de Sosa, Júdice e Carminho contra Lavras. Primeiro set, semifinal de Sosa, Júdice e Carminho contra Lavras. Boa! Boa praia! Boa praia! Vai! Boa! Deixa, deixa, deixa! Vinte! 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 Boa notebook! Não, não, não. Agora, vantagem, hein? Não vai, não. Boa! 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 Vamos lá. . 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 Vem a caixa. 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 O que é isso? 8... 8... 7... Outro Symptome 7... Agora a passagem, dois sete Bota muito tempo ainda Três sete Sete e quarenta e um Três sete Três E aí Três sete Três Ravidade Três Serial Tenta Tenta a três Muitos veianas Oito Oito Três E aí 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3